e conheça erros valorizado no mercado numismático nessas quatro moedas de 50 centavos da primeira e segunda família do real Olá meus amigos e minhas amigas sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal numismática HBP coleção temos aqui quatro moedas cada um em ano diferente e essas quatro nos apresenta erros diferente uma da outra caso contrário se a sua moeda nesses anos não estiver com nenhum tipo de anomalia ela vale apenas o seu poder de compra que é 50 centavos já com esse defeito ela tem valor considerável para colecionador você que tá chegando agora consegue essas moedas no meio circulante com o erro de cunhagem quer negociar aqui na descrição nós temos o nosso contato do WhatsApp compramos avaliamos e revendemos moedas mas você quer deixar sua coleção mais organizada temos vários links de acessórios numismático confira todos eles vamos para o detalhes diferenciado em que essas quatro moedas nos apresenta essa primeira peça aqui é um ano de 1995 e ela nos traz o defeito da matriz do cunho duplicado no reverso em quase todo o campo apresenta duplicidade temos aqui no número 50 o sim que o zero aqui você vai ver que tá duplo na escrita centavos ele apresenta duplicidade em todas as letras o ano aqui você não vai identificar uma duplicidade significativa mas aqui temos pontos dentro dos números aqui que você vai ver que há uma batida uma moeda dupla esse aqui é um erro muito interessante e que pode ser encontrado nas moedas da primeira família do real em todos os valores faciais eu nunca presenciei apenas na moeda de um real já as outras demais todas você tem a possibilidade de conseguir esse erro e o mais interessante que é que na 50 centavos de 1994 nunca presenciei este erro apenas na de 1995 mas você pode ser um contemplado está conseguindo esta anomalia vamos conferir qual é o valor que o catálogo nos sugere e as negociações praticadas por colecionadores nas redes sociais e aqui nós temos o duplo centavo na moeda de 150 centavos e aqui nós temos uma imagem bem aproximada destacando as letras temos aqui também um número com duplicidade o ano de cunhagem 1995 o valor sugestivo 25 reais e temos aqui uma peça com detalhe diferenciado e a sugestão que o catálogo nos sugere é de 25 reais essa peça aqui tem comercialização negociava nos grupos de colecionadores nas redes sociais na faixa de 20 a 40 reais gostou dessa moeda vamos para a próxima que temos mais detalhes significativos e que você está chegando agora você já coleciona há um bom tempo pode ser inédito essas moedas aqui nós temos umas 50 centavos o ano de de fabricação dela 2002 peça composta em aço inoxidável e essa peça aqui diferente da 95 o bordo dela nos apresenta a inscrição Brasil ordem e progresso saindo de cabeça para baixo aqui não é reverso perdido porque esses discos quando chega na casa da moeda ele já vem com a horlagem está liso apenas a parte da cunhagem do reverso e também a do anverso giro ela no alinhamento padrão moeda que é de cima para baixo rotação de cunho normal mas aqui nós temos um belo cunho quebrado e ele nos traz uma evolução proteção olha só que o cunho quebrado ele quebrou numa região que não é tão comum de ser apresentado pegou parte do bigode do barão do rio branco pegou aqui cruzando o pescoço e chegou aqui até o terno e ele tá trincado aqui nesta parte e nessa parte também pode ser que existe evoluções para esse defeito eu tenho elas com cunho quebrado nessa região não sei se a evolução desse erro mas não apresenta o cunho quebrado desta forma aqui que ela tá na parte superior é uma peça muito interessante que você pode estar conseguindo no troco e às vezes se você não prestar atenção ele vai passar despercebido porque dependendo do análise que você dá na sua moeda ele vai ficar de uma forma discreta não é o valor que você pegar igual tá vendo aqui nessa imagem vai ser fácil a identificação essa peça aqui já recusou uma oferta de 100 reais lembramos que este erro aqui ele é catalogado junto com as demais moedas do plano real tendo variação de valor que vai de 5 a 200 reais mas quem conhece sabe que tem cunho quebrado menos do que 5 reais e tem cunho quebrado bem mais valorizado do que os 200 reais uma peça significativa ou um detalhe diferenciado caso encontrando evolução ela se torna mais valorizado agora que nós temos uma peça de 50 centavos o ano de cunhagem é 2008 as características de cunhagem do ponto reverso dessa peça que ela tá perfeita micros arranhões faz parte do período de circulação e essa peça aqui quando eu giro ela no alinhamento padrão moeda que é de cima para baixo que ele sentar nos dá a referência faço giro nesse sentido o ângulo na rotação de cunho está normal e o que essa peça tem de diferencial que torna ela uma peça valiosa aqui você vai identificar olhando na parte aqui do lado direito do busto do rio branco uma ondulação aqui nessa parte na cabeça parecendo que tá com sombra ou seja ela tá com a matriz do cunho duplicado no ombro do lado direito do barão do rio branco na cabeça e a a palavra brasil ela nos destaca temos aqui o brasil duplo para a esquerda temos a letra ela que entre o i e a letra i entre a si todos duplicado para a esquerda esse erro aqui é um erro que você pode estar encontrando em muita das datas nas moedas de 50 centavos existe elas com o deslocamento deslocada ela é mais cotada por colecionador e essa que ela já engloba no deslocamento um tão bom mas tem outros muito mais significativo e é uma peça já catalogada então vamos para o catálogo conferir quais são os valores e temos aqui o duplo brasil e as ilustrações a 2008 essa aqui que tá ilustrada e aqui tá a data na parte superior do mesmo jeito que estou apresentando esta do vídeo ela foi catalogado como o brasil duplo deslocado temos 2008 e 1998 também temos outras datas com deslocamento o valor 80 reais reais e este é um brasil duplo que não é fácil de estar conseguindo no troco e até mesmo você querendo comprar não vai ser fácil você conseguir em negociações nas redes sociais por isso o valor dela é significativo em comparação com outras peças do brasil duplo nas moedas de 50 centavos essa peça aqui tem comercialização de 40 a 80 reais esse é o valor negociável nos dias atuais para este detalhe por último nós vamos conhecer a moeda de 50 centavos e o ano de fabricação dela 2011 peça com um detalhe significativo e que torna ela uma moeda rara de conseguir no troco a característica de cuja de o reverso assim como a 2008 tá normal mas quando giramos ela no alinhamento padrão moeda centavos dessa forma faço giro nesse sentido aqui nós temos o reverso horizontal para a direita é este o diferencial desta moeda e que torna ela uma peça valiosa como podemos identificar nas demais girada moeda o busto do rio branco sempre apresentou nesta posição porque aqui é o padrão de apresentar em 99 por cento das suas peças só que essa que ocorreu o contrário tanto faz o girar do anverso para o reverso ou do reverso para o anverso os design vão estar posicionado para a direita é este o diferencial então vamos conferir o valor para esta moeda no catálogo e as negociações praticada por colecionadores nas redes sociais e aqui nós temos a ilustração das moedas no reverso horizontal 50 centavos e os valores você pode identificar e temos aqui o ano 2011 somente reconhecida no horizontal para a direita só que ela tem no reverso horizontal para a esquerda eu já presenciei essas peças não tenho ela na minha coleção ainda somente a reversa horizontal para a direita e a reversa invertida e o horizontal para direita está avaliado em 70 reais e como podemos identificar este detalhe aqui faz com que sua moeda chega no valor de 70 reais de acordo com o catálogo os valores praticados nas redes sociais nessa peça que tem 2011 não é fácil tá conseguindo fica na faixa de 40 a 60 reais e pode ocorrer alterações tanto para mais quanto para menos peça espetacular e é com enorme prazer que eu venho aqui apresentar para todos vocês essas quatro moedas com erros diferente em um único vídeo para você que é apreciador e você que está chegando agora tem a noção dos defeitos provável que você possa estar conseguindo no meio vídeo circulante e é isso aí pessoal espero que você tenha gostado esse vídeo se você gostou desse vídeo aquele joinha compartilha com seus amigos em suas redes sociais se inscreva no nosso canal ativo Sininho para que quando novos vídeos for lançado cheguei você em primeira mão fique com Deus forte abraço e até a próxima